Paixão Eu tô aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar Eu vou tá no bar Só tomando uma Peço em você Aí eu pego e viro duas Eu vou tá no bar E também da banquejada Ganho o primeiro lugar Com meu cavalo, manga-laca Eu vou tá no bar Só tomando uma Peço em você Aí eu pego e viro duas Eu vou tá no bar E também da banquejada Ganho o primeiro lugar Com meu cavalo, manga-laca E você pensa que é fácil me esquecer Não é não, nunca foi, nem vai ser E terminou comigo por uma briga à toa Eu virei o carro, uma coisa louca Mas estou aqui pra me recuperar E sabe aonde eu vou estar? Eu vou tá no bar, só tomando uma Penso em você aí, eu pego e viro duas Eu vou tá no bar e também na vaquejada Ganho primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Eu vou tá no bar, só tomando uma Penso em você aí, eu pego e viro duas Eu vou tá no bar e também na vaquejada Ganho primeiro lugar com meu cavalo, manga larga E sabe aonde eu vou estar, eu vou estar no bar, só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas, eu vou estar no bar e também na vaquejada Ganho primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Eu vou estar no bar, só tomando uma pessoa em você Aí eu pego e viro duas, eu vou estar no bar e também na vaquejada Ganho primeiro lugar com meu cavalo, manga larga Eu vou ligar meu paredão, na casa de vó Na casa de vó, na casa de vó Eu vou ligar meu paredão, na casa de vó Eu vou beber, beber e dançar porró Olha o sucesso do capricho É pra tocar o paredão Olha o meu parceiro Gabriel Brito Paredão da curtição Meu parceiro do som Paredão da manga Vai divulgando que isso é capricho em mim Olha domingo de manhã, já virou foi tração Enche o carro de gelado e vou ligar meu paredão Domingo de manhã, já virou foi tração Eu encho o carro de gelado e vou ligar meu paredão Eu sou vaqueiro, vaqueiro e chibado Na casa de vó, eu gosto de fazer churrasco Eu sou vaqueiro, vaqueiro e chibado E na casa de vó, eu gosto de fazer churrasco Eu vou ligar meu paredão Na casa de vó, na casa de vó Na casa de vó Eu vou ligar meu paredão Na casa de vó Eu vou beber, beber e dançar porró Eu vou ligar meu paredão na casa de vó Na casa de vó, na casa de vó Eu vou ligar meu paredão na casa de vó Eu vou beber, beber aí nessa porró Olha meu parceiro alemão da Libera, a FIEM de Oricuri Vamo Julu Meu parceiro de ascendência, o Vão da sua FIEM Olha domingo de manhã, já virou põe tradição Eu encho o carro de gelado e vou ligar meu paredão Domingo de manhã, já virou põe tradição Eu encho o carro de gelado e vou ligar meu paredão Eu sou vaqueiro, vaqueiro e chibado Na casa de vó, eu gosto de bater churrasco Eu sou vaqueiro, vaqueiro e chibado E na casa de vó, eu gosto de bater churrasco Eu vou ligar meu paredão na casa de vó Na casa de vó, na casa de vó Eu vou ligar meu paredão Na casa de vó, eu vou beber, beber e dançar porró Eu vou ligar meu paredão, na casa de vó Foi na casa de vó, na casa de vó Eu vou ligar meu paredão, na casa de vó Eu vou beber, beber e dançar porró Alô parceiro, carvera som Fantasminha paredão, paredão JB Vai divulgando que isso é música nova do Capri Oi porrozão, olha o sucesso do Capri E é pra tocar no paredão E diga assim É queenga de vaqueiro É queenga de vaqueiro, ela quer ser a tal Pra gostar do desfantelho É queenga de vaqueiro É queenga de vaqueiro Não pode ver cavalo que já pensa que é dinheiro Alô meu parceiro, péssimo, do bonito bugues Meu parceiro, queres, parelão Alô meu calçom Meu parceiro, cicinho, medeiros, objetivo é fio e é julho Vai divulgando que isso é ser de novo do Capri Chega na vaquejada querendo ser paredinha Junto com as amigas, ela nunca tá sozinha E de olho na pista procurando campeão E falando pras outras que hoje vai mudar pressão Uh, 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 uh É queiga de vaqueiro, é queiga de vaqueiro, ela quer ser a tal Vai gostar no desmatero, é queiga de vaqueiro É queiga de vaqueiro, não pode ver cavalo que já pensa que é dinheiro Alô meu parceiro Teste do município, Skyrim Bronze Alô Paredão, ostentação de Parnamirim, meu parceiro Deneçon Lugia Paredão, vai divulgando que seca a peste menino Alô galera de Olipuri, alô meu palocó, alô é Ju, tamo junto Chegando a vaquejada querendo ser padecinha Junto com as amigas, ela nunca tá sozinha Um dia olhou pra pista procurando o campeão E falando pras outras que hoje vai botar pressão Uh, loco, tô grita, valeu, pô, corre pra pista Lá vem quem foi, uh, loco, tô grita Valeu, pô, corre pra pista Lá vem quem foi, é quenga de vaqueiro É quenga de vaqueiro, ela quer ser a tal Mas gostado de esmatero, é quenga de vaqueiro É quenga de vaqueiro, não pode ver cavalo que já pensa que é dinheiro É quenga, 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 quenga É quenga de vaqueiro, ela quer ser a tal Mas gostado de esmatero, é quenga de vaqueiro É quenga de vaqueiro, não pode ver cavalo que já pensa que é dinheiro Meu parceiro Tênis Florena, alô, meu calçom Vai de mulher que seca, pijão e vasqueira Meu parceiro Cici, perdendo os objetivos, é frio, é me deixou Eu, eu, eu sou maqueiro, me estourado Eu sou de parecer E, eu, 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 eu derrobo o doido Abastear minha, tudo grita, tecido, vou maqueiro, massa Música Vai de mulher que seca, pijão e vasqueira Meu parceiro Bordão, som, alô, PR da ô Meu parceiro Jamenço, paredão Alô, Pedro, paredão Alô, DJ, alô, day action Fui junto Vai de mulher que seca, pijão e vasqueira Eu já fiz minha inscrição, já tá tudo programado Chega o fim de semana, eu vou lá derrubar Gatinho, repor que já tá pronto, carvalho tá preparado Sou vaqueiro diferente, sou vaqueiro afamado Bebo uísque, bebo cana, congelo e redmi E as novinhas tudo vira com som da Pajero Eu sou vaqueiro estourado, eu sou diferenciado Eu derrubo, boi na faixa e as novinhas tudo grita, pensei num vaqueiro massa Eu sou vaqueiro estourado, eu sou diferenciado Eu derrubo, boi na faixa e as novinhas tudo grita, pensei num vaqueiro massa Eu já fiz minha inscrição, já tá tudo programado Chega o fim de semana, eu vou lá derrubar Gatinho, repor que já tá pronto, carvalho tá preparado Sou vaqueiro diferente, sou vaqueiro afamado Bebo uísque, bebo cana, congelo e redmi E as novinhas tudo vira com som da Pajero Eu sou vaqueiro estourado, eu sou diferenciado Eu derrubo, boi na faixa e as novinhas tudo grita, pensei num vaqueiro massa Eu sou vaqueiro estourado, eu sou diferenciado Eu derrubo, boi na faixa e as novinhas tudo grita, pensei num vaqueiro massa A situação não tava nada boa, sem grana e sem mulher andava perto Eu ia caminhando e tropecei num litro, saiu de dentro dele um gênio Eu não acredito, nesse dia pra cá a vida melhorou Esprego, lido e peço e ele diz aqui senhor E gatinho, pino, menino e vamos pra balada Com carro cheio de mulher, chadão, uísque gelada A gente vai chegar bem, agradar e ser patrão Com carro novo da hora, puxando o paredão A gente tá podendo, a gente tá podendo É carro novo da hora, o paredão tá tremendo A gente tá podendo, a gente tá podendo Derramo, uísque, cerveja, mulherada bebendo A gente tá podendo, a gente tá podendo Olha o garçom tá do lado e a gojita comendo A gente tá putendo, a gente tá pudendo É ramo, uísque e cerveja, a mulherada bebe A situação não tava nada boa Sem grano e sem mulher andava até a toa Eu ia caminhando e tropecei no mito Saiu de dentro dele um gênio, eu não acredito Desse dia pra cá a vida melhorou Esfrega o lito e pece, ele diz aqui senhor Engate o pino, menino, e vamos pra balada Com carro cheio de mulher, xandão, uísque gelada A gente vai chegar bem, agradar e ser padrão Com carro novo da hora, puxando o paredão A gente tá putendo, a gente tá pudendo É carro novo da hora e o paredão tá tremendo A gente tá putendo, a gente tá putendo É ramo, uísque e cerveja, a mulherada bebe A gente tá putendo, a gente tá putendo Olha o garçom tá do lado e a gorjeta comendo A gente tá putendo, a gente tá putendo É ramo, uísque e cerveja, a mulherada bebe A gente tá putendo, a gente tá putendo É o parceiro com som, o paredão da manga A gente tá putendo, o parceiro gabião bim Vamo, jantos, porandão, vamo junto Vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Quando o vaqueiro chega, o chicostra Eu ligo o som do paredão e a galera embala Camisa da Lacoste, calça Galvenglai Dinheiro no bolso e mansão no Uruguai Esse vaqueiro é rico, ele é a sensação Quem foi e chegou, o vaqueiro barão Só anda de camaro, Lamborghini e avião Quem foi e chegou, o vaqueiro barão Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Quando o vaqueiro chega, o chicostra Eu ligo o som do paredão e a galera embala Camisa da Lacoste, calça Galvenglai Dinheiro no bolso e mansão no Uruguai Esse vaqueiro é rico, ele é a sensação Quem foi e chegou, o vaqueiro barão Só anda de camaro, Lamborghini e avião Quem foi e chegou, o vaqueiro barão Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Olha o vaqueiro barão, vaqueiro barão Chega na balada, é a nova sensação Eita! Não vamos barriar se o amor me rejeita A barra me aceita, vamos pular da vizinha E depois correr pro mar Alô parceiro Daniel Pessoa de Granito É uma produção de Paralí Alô parceiro Joriland, tamo junto Todo esse tempo da minha vida eu vivi preso a você E o cara que te amou, você só pra resolver Eu resolvi mudar o jogo, tem a volta por cima Eu vou virar a noite no poste de gasolina Me chama a mulherada, que pronto cheguei O Nazar aqui, agora é o acessório e você Caiu na rede, é feixe, não dou vacilo não Quer me ver sair correndo, falei arrumar paixão Se o amor me rejeita, a barra me aceita Eita! Não vamos barriar se o amor me rejeita A barra me aceita, vamos pular da vizinha E depois correr pro mar Se o amor me rejeita, a barra me aceita Eita! Não vamos barriar se o amor me rejeita A barra me aceita, vamos pular da vizinha E depois correr pro mar Todo esse tempo da minha vida eu tive preso a você O cara que te amou, você só fez sofrer Eu resolvi mudar o jogo, venha voltar por cima Eu vou virar a noite no post de gasolina Chama a mulherada que pronto cheguei O Nazar aqui agora, você só de vocês Caiu na rede, é direito, não dou vacilo não E quer me vencer em corrente, falei arrumar paixão Se o amor me rejeita, parra me aceita Eita, vamos barrear Se o amor me rejeita, parra me aceita Vamos pular na piscina e depois correr pumba Se o amor me rejeita, parra me aceita Eita, vamos barrear se o amor me rejeita Parra me aceita, vamos pular na piscina e depois correr pumba Vamos pular na piscina e correr pumba Meu parceiro do som, faredão da manga Meu parceiro do que é faredão Alô, meu parceiro do som, faredão da manga Gabi Alvito, parra e não dá curtição Alô, meu parceiro do som, faredão Se mulher casada é furada, é melhor não se meter Se o marido descobrir você é capaz de morrer Mulher casada é furada, é melhor não se meter Vê se não dá vacilo, vê se não dá bobeira Tem viúva separada, tem muita mulher solteira Vê se não dá vacilo, vê se não dá bobeira Tem viúva separada, tem muita mulher solteira Mas todas elas faz, que é casada faz Abre o olho e se é fora pra não ser tarde demais Todas elas faz, que é casada faz Abre o olho e se é fora pra não ser tarde demais Mulher casada é furada, é melhor não se meter Se o marido descobrir você é capaz de morrer Mulher casada é furada, é melhor não se meter Se o marido descobrir você é capaz de morrer Mulher casada é furada, é melhor não se meter Se o marido descobrir você é capaz de morrer Mulher casada é furada, é melhor não se meter Se o marido descobrir, você é capaz de morrer Alô, meu parceiro, já os dociano Vai divulgando que se a música não forró, capricha É pra tocar no paredão Alô, meu parceiro, Júlio, play, papai Vamos juntos Alô, RL, condições Mulher casada é curada, é melhor não se meter Se o marido descobrir, você é capaz de morrer Mulher casada é curada, é melhor não se meter Se o marido descobrir, você é capaz de morrer Mulher casada é curada, é melhor não se meter Se o marido descobrir, você é capaz de morrer Mulher casada é curada, é melhor não se meter Se o marido descobrir, você é capaz de morrer Vê se não dá vacilo, vê se não dá bobeira Tem viúva separada, tem muita mulher solteira Vê se não dá vacilo, vê se não dá bobeira Tem viúva separada, tem muita mulher solteira Mas todas elas mais, minha casada faz Abre o olho e se apora pra não cê tá demais Dona gelas faz, e a casada faz Abre o olho e se apora pra não cê tá nem demais Mulher casada, é por hora é melhor não se meter Se o marido descobrir você é capaz de morrer Mulher casada, é por hora é melhor não se meter Se o marido descobrir você é capaz de morrer É o litro descendo, é o copo subindo Meu bela me esquecendo e o grito caindo É o litro descendo, é o copo subindo E eu não tô nem vendo Só lembrando e me divertindo Alô parceiro, tô som, faredão da vaga Vai ouvindo que se é música nova no capricho de linda Alô parceiro, Gabriel Pinto, faredão da curtição Faredão JB, Jamilson Faredão A minha vida era chorar dentro da rede Triste no pé do pared por causa dessa mulher Que foi embora e acabou com a minha vida E eu chorei na despedida dizendo que não me quer Fiquei sentindo no peito uma paixão roxa Mas vou deixar de ser doxão e eu quero é me divertir Eu já liguei e convidei um danço amigo Eu não quero papar contigo e hoje à noite eu vou sair Chegando lá, eu ligo o som Levanto o braço e chamo logo o garçom Ele já vem achando graça Me traz uma cerveja e um litro de caxaça É o litro descendo, é o gó subindo Eu pedalcar me esquecendo e eu grito caindo É o litro descendo, é o gó subindo E eu não tô nem vendo Só bebendo e me divertindo É o litro descendo, é o colso subindo Eu dela me esquecendo e o grito caindo É o litro descendo, é o colso subindo E eu não tô nem vendo Só bebendo e me divertindo E essa daqui é pra tocar na Rádio Liberal Alô, parceiro Alemão Vai divulgando que isso é música nova do Capricho Alô, parceiro Cicinho Medeiros Vai divulgando no objetivo FM de Super Rambu A minha vida era chorar dentro da rede Triste no pé de parede por causa dessa mulher Que foi embora e acabou com a minha vida E eu chorei na despedida dizendo que não me quer Fiquei sentindo no peito uma paixão roxa Mas vou deixar de ser trouxa e o que era me divertir Eu já liguei e convidei os meus amigos Eu não quero papo antigo e hoje à noite eu vou sair Chegando lá, eu ligo o som Levanto o braço e chamo, olha o meu som Ele já vem achando graça Me traz uma cerveja e um litro de cachaça É o litro descendo, é o copo subindo Meu tela me esquecendo e o grito caindo É o litro descendo, é o copo subindo E eu não tô nem vendo Só bebendo e me divertindo É o litro descendo, é o copo subindo Meu tela me esquecendo e o grito caindo É o litro descendo, é o copo subindo E eu não tô nem vendo Só bebendo e me divertindo Música Isso é forró capricha ao vivo meu vaqueiro E essa daqui é mais um do meu parceiro Adinaldo Ferreira Eita forróção com nota Música Fim de semana chegou a farraga tá preparado Hoje tem festa na fazenda eu vou passar a boiada Entrei no WhatsApp e convidei a mulherada Depois que passar o grado a gente vai cair na pão Já convidei a vaqueirama do sertão Ferinha da carreta já chegou com o paredão Hoje o Chico Obstralha e a madeira empena Tem mulher pra todo lado tem lourinha e tem morena Eu vou beijar na boca eu vou comer batom Avisa no Instagram, Facebook aqui tá bom Chamando o Twitter em todas as redes sociais E diz que a festa na fazenda do vaqueiro é bom demais Tem mil cabeças de boi, mil cavalo veloz Tem um milhão na minha conta que quem manda é nós Tem mil cabeças de boi, mil cavalo veloz A galera tá me chamando de vaqueiro bad boy Tem um vaqueiro galã, vaqueiro playboy Chegou nos paredões, um vaqueiro bad boy Tem um vaqueiro galã, vaqueiro playboy Minha galera estouro, um vaqueiro bad boy Alô meu parceiro, torçou o paredão da manga Isso é forró, capricha ao vivo Alô meu parceiro, telesparedão de ajuro Fim de semana chegou, a farra já tá preparada Hoje tem festa na fazenda, eu vou passar a boiada Entrei no WhatsApp e convidei a mulherada Depois que passar o gado, a gente vai cair na farra Já convidei a vaqueira, mando o sertão Ferinha da carreta, já chegou com o paredão Hoje o chicote estrala e a madeira empena Tem mulher pra todo lado, tem lourinha e tem morena Eu vou beijar na boca, eu vou comer batom Avisa no Instagram, Facebook aqui tá bom Chamando o Twitter em todas as redes sociais E diz que a festa na fazenda do vaqueiro é bom demais Tem mil cabeças de boi, mil cavalo veloz Tem um milhão na minha conta, que quem manda é nós Tem mil cabeças de boi, mil cavalo veloz A galera tá me chamando de vaqueiro bad boy Tem um vaqueiro galã, vaqueiro playboy Chegou nos paredões o vaqueiro bad boy Tem um vaqueiro galã, vaqueiro playboy Minha galera estourou o vaqueiro bad boy Música Música Liga, liga, liga pra nós menino 96, 30, 24, 56 Fala com a Sirão Produções Se liga aí Isso é forró, cabricha, ao vivo, mercadoria Alô meu parceiro, Pero Paredão Alô, bocão, som Música Vaqueiro Vaqueiro Derruba, quando é bom, derruba boi no chão Vaqueiro, quando é bom, pega a mulher de montão Alô, Paredão, JP Se liga aí Isso é forró, cabricha, ao vivo Oh, oh, paixão Vai mexendo, mercadoria Bora meu vaqueiro Música Sou vaqueiro apaixonado Gosto da vida de gado Forró, mulher e cachaça Sou cabra desmatelado Onde tem vaquejada Sempre tô no meio Sou muito conhecido Em todo lugar que chego Cheguei pra derruba boi Pega a mulher bonita Vou dançar muito forró Tomar muita virida Vaqueiro pra ser bom Tem que ser cabra ligeiro Vaqueiro pra ser bom Tem que ser do desmantelo Vaqueiro bom Derruba boi no chão Vaqueiro pra ser bom Pega a mulher de montão Olha, vaqueiro bom Derruba boi no chão Vaqueiro quando é bom Pega a mulher de montão Vaqueiro bom Derruba boi no chão Vaqueiro pra ser bom Pega a mulher de montão Vaqueiro bom Derruba boi no chão Vaqueiro pra ser bom Pega a mulher de montão Olha o swing, hein? Olha a partida Olha a pancada Dessa banda é diferente Você forró, cabricha, meu vaqueiro Alô, minha galera de AXU Tamo junto, tamo junto Isso é forró, cabricha, o virgem não tem assinando traduções Vai mexer, vai mexer em mercadoria Bora, minha vaqueira no de AXU e região Alô, meu parceiro Lutinho do Paredão Alô, fantasminha do Paredão Olha o forró, cabricha, aí Tem vaqueiro cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Tem vaqueiro cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro O vaqueiro tá diferente, o vaqueiro tá envolvendo, a mulherada tá carente O vaqueiro tá estourado, tem fazenda muito gada, a mulherada tá do lado O vaqueiro tá envolvendo, o vaqueiro tá diferente, a mulherada tá carente O vaqueiro tá estourado, tem fazenda muito gada, a mulherada tá do lado Tem vaqueiro, cheirando a dinheiro, a mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Tem vaqueiro cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Tem vaqueiro cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Eu digo tem vaqueiro cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Alô paredão ostentação Ostentão com o depôpio Fora paredão da curtição Vai o forró capricha aí gente E vai mexer, vai mexer Eu digo tem vaqueiro, cheiro anda a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Tem vaqueiro, cheiro anda a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Eu digo tem vaqueiro, cheiro anda a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Tem vaqueiro, cheiro anda dinheiro, a mulherada gosta é do cheiro Vaqueiro tá envolvendo, vaqueiro tá diferente, a mulherada tá carente Vaqueiro tá estourado, tem fazenda muito gada, a mulherada tá do lado Vaqueiro tá envolvendo, vaqueiro tá diferente, a mulherada tá carente Vaqueiro tá estourado, tem fazenda muito gada, a mulherada tá do lado Tem vaqueiro, cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Tem vaqueiro, cheirando a dinheiro A mulherada gosta é do cheiro do vaqueiro Alô, paredão dos britons Alô, meu amigão Nilson do Paredão Desmantelo só presta grande Mulher não quer demais Aqui a farra é boa, as mina piram no papai A festa vai bombar, tem cerveja, uísque e gelo Não tem uma boate aqui no rancho do vaqueiro Hoje é desmantelo A cobra vai fumar, tá correndo o dinheiro O drone tá no ar, o clima esquentou Galera ficou louca, o vaqueiro doido Agora vai beijar na boca Olha, levante o copa aí Só quem tá solteiro Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levante o copa aí O drone tá no ar Isso é forró, cabricho Eu tô botando é pra adorar Levante o copa aí Só quem tá solteiro Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levante o copa aí O drone tá no ar Isso é forró, cabricho E eu vim, foi pra cantar Suingão, suingão, suingão Olha a pegada, meu irmão Alô, Paredão, Pai e Filhos Bora, parceiro, me levanta só Isso é forró, cabricho Vai derrugando que é sucesso Desmantelo só presta grande Mulher não quer demais Aqui a farra é boa As minas piram no papai A festa vai bombar Tem cerveja, uísque e gelo Não tem uma boate aqui no rancho do vaqueiro Hoje é desmantelo A cobra vai fumar Tá chovendo dinheiro O drone tá no ar O clima esquentou Galera ficou louca O vaqueiro doido Agora vai beijar na boca Olha, levante o copa aí Só quem tá solteiro Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levante o copa aí O drone tá no ar Isso é forró, cabricho E eu vim, foi pra cantar Levante o copa aí Só quem tá solteiro Vai começar a farra na boate do vaqueiro Levante o copa aí O drone tá no ar Isso é forró, cabricho Eu tô botando, é pra chorar Vai mexendo mercadorista É forró, cabricho Ao vivo e não te acelando produções Liga, liga pra nós, menino 96, 30, 24, 56 Olha a pegada Olha a batida Bora, meu vaqueiro Alô, meu amigo Tonson, paredão da manga Oh, 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 oh Vai caprichando mercadoria Alô, Henrique, paredão Cheguei na vaquejada Chamando atenção Mudada em minha high looks Puxando meu paredão Em cima de um caminhão Cavalo, quarto de milha Relógio, cordão de ouro As novinhas fizeram fila Cheguei na vaquejada Chamando atenção Mudada em minha high looks Puxando meu paredão Em cima de um caminhão Cavalo, quarto de milha Relógio, cordão de ouro As novinhas fizeram fila Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Sexta, sábado e domingo Eu vou cair no desmantelo Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Quem quiser casa aqui em casa E eu vou ficando solteiro Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Sexta, sábado e domingo Eu vou cair no desmantelo Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Quem quiser casa aqui em casa E o bom da vida é ser solteiro Isso é porra, capricha ao vivo, meu vaqueiro E o bom da vida é ser solteiro Vai caprichando, minha galera de ouro e curir Vai no capricha aí, gente Alô, Parnamirim Tamo chegando Cheguei na vaquejada Chamando atenção Mudada em minha high looks Puxando meu paredão Em cima de um caminhão Cavalo, quarto de milha Relógio e cordão de ouro As novinhas fizeram fila Cheguei na vaquejada Chamando atenção Mudada em minha high looks Puxando meu paredão Em cima de um caminhão Cavalo, quarto de milha Relógio e cordão de ouro As novinhas fizeram fila Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Sexta, sábado e domingo É só farro e desmantelo Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Quem quiser casa aqui em casa E eu vou ficando solteiro Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Sexta, sábado e domingo É só farro e desmantelo Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Quem quiser casa aqui em casa E eu vou ficando solteiro Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Vem curtir com o vaqueiro Olha a pancada dessa banda Corre menino, se não tu não acompanha É nóis, é forró cabricha, viva! Arrô meu parceiro Júnior Play Olha o forró cabricha aí menino Eu sou vaqueiro e o que valeu boi no chão Imundado em meu alazão Eu boto o boi pra valer Aonde tem mulher bonita Eu encosto, é dessa vida que eu gosto E é isso que eu sei fazer Só bebo whisky, eu beber na boca do litro Sou novo, rico e bonito Minha fama é de pegador Nas vaquejadas Sempre arranjo uma paixão Carrego pro caminhão Pra gente fazer amor Nas vaquejadas Sempre arranjo uma paixão Carrego pro caminhão Pra gente fazer amor Quem é vaqueiro grita e eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro Ser outra coisa eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Quem é vaqueiro grita e eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro Ser outra coisa eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Vai mexer de mercadoria Alô meu parceiro João Irrânio Alô meu amigo Naldo Pereira Olha o forró cardícheo Ai menino Vai mexer, vai mexer Eu sou vaqueiro e o que vale é o boi no chão Imundado em meu alazão Eu boto o boi pra valer Aonde tem Mulher bonita eu encosto É dessa vida que eu gosto E é isso que eu sei fazer Só bebo isso Eu tomo é na boca do litro Sou novo, rico e bonito Minha fama é de pegador Nas vaquejadas Sempre arranjo uma paixão E carrego pro caminhão Pra gente fazer amor Nas vaquejadas Sempre arranjo uma paixão Carrego pro caminhão Pra gente fazer amor Quem é vaqueiro grita e eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro Ser outra coisa eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Quem é vaqueiro grita e eu sou Eu nasci pra ser vaqueiro Ser outra coisa eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Se liga aí Isso é forró, capricha ao vivo Em nome de AP Traduções Ó, assinando traduções Vai mexendo em mercadoria Chibote vai estralar Poeira vai subir Abra a porteira, deixa o boi sair O esteira me entrega a calda e bota pra descer Eu boto o boi dentro da faca Eu vejo o loco, tô a dizer Chibote vai estralar Poeira vai subir Abra a porteira, deixa o boi sair O esteira me entrega a calda e bota pra descer Eu boto o boi dentro da faca Eu vejo o loco, tô a dizer E depois que bater a cem Eu vou tomar uma relada Lá no meu caminhão a carne gata quase assada Patricinha o vaqueira Não sai de perto de mim Vem abraçando e dizendo Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Nós faz amor ali mesmo Entre o saco de capa Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Não precisa cama boxe nem de coxa de cinti Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Vou correndo atrás do gado E a mulherada atrás de mim Vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim Vou correndo atrás do gado E a mulherada atrás de mim E essa daqui é mais uma do meu parceiro Gê e vão qualificados Isso é forró, capricha ao vivo Vai mexer Chicota, vai estralar, poeira vai subir Abra a porteira, deixa o boi sair Boisteira me entrega a calda e bota pra descer Eu boto o boi dentro da faixa Eu vejo o loco, tô a dizer Chicota, vai estralar, poeira vai subir Abra a porteira, deixa o boi sair Boisteira me entrega a calda e bota pra descer Eu boto o boi dentro da faixa Eu vejo o loco, tô a dizer E depois que bater a cem eu vou tomar uma gelada Tá no meu caminhão a carne já tá quase assada Mas se a vaqueira não sai de perto de mim E abraçando e dizendo, vaqueiro bom é assim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Nós faz amor ali mesmo, entra o saco de capim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Eu vou correndo atrás do gado e a mulher anda atrás de mim Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Não precisa cama, boxe, nem de coxa, vincente Vaqueiro bom é assim, vaqueiro bom é assim Eu vou correndo atrás do gado e a mulher anda atrás de mim Alô meu parceiro, peço do bonito burgui Alô equipe, forró capricho Forró, paixão, isso é forró capricho, a gente vai mexendo E essa daqui é mais uma composição do meu amigo Alô equipe, forró capricho, vai mexendo Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro A minha mulher tá me dando um castigo Faz mais de uma semana que não dorme mais comigo Tô precisando, tá subindo pra cabeça Eu vou pro cabaré, antes que eu enroqueça Eu vou pro cuteiro, eu vou beber cachaça Não quero mais saber de dar bola pra essa desgraça Se ela não quer, a estudinha quer Se ela não quer fazer, vai ter alguém que faça Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro Vai mexendo mercadoria Alô equipe vaqueiro rei Bora minha galera de azul e toda a região Olha o forró capricha aí gente Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro A minha mulher tá me dando um cartigo Faz mais de uma semana que não dorme mais comigo Tô precisando, tá subindo pra cabeça Eu vou pro cabaré, antes que eu enroqueza Eu vou pro cuteiro, eu vou beber cachaça Não quero mais saber de dar bola pra essa desgraça Se ela não quer, a putinha quer Se ela não quer fazer, lá vai ter alguém que faça Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar o dia inteiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou gastar o meu dinheiro Bem novo e assinando traduções, é nóis É forró, capricha, ouvir, menin É lá que eu vou passar o meu dinheiro Eu vou pro cuteiro, eu vou pro cuteiro É lá que eu vou passar Obrigado.